E aquela ali parece um grande saltador Não parece nada com o saltador Você tem que usar a sua imaginação, Saura É, é, é Não vai parecer como você imagina A menos que você imagine que pareça Ainda não vejo nenhum saltador Tá bom, Pata Saura, é a sua vez Aquela ali parece bolha doce Ah, me desculpe, Saura Só parece bolha doce, mas não é não Não, 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 ouviu? Mas talvez você encontre alguma nas árvores Olha, olha aquela Tem um doce E ele está comendo a bolha doce Mas eu nem gosto de bolha doce Petrúcio, espora Espora, o que você fez? Ah, não O vale da água que salta Espora Espora O que foi? É horrível dizer isso Eu não acredito Espora Você está passando mal? Ah, eu já sei Você acabou de comer a árvore estrela vermelha Ele comeu a árvore estrela vermelha com o chão E daí? Todo mundo sabe que não se deve comer a árvore estrela vermelha com o chão Porque ela dá asa Todo mundo sabe disso Ninguém sabe disso Eu já vi isso antes É rara e muito doce Mas isso não dá asa Espora, não Árvore estrela vermelha da azar Viu? Eu não cairia se o espora não tivesse comido Não foi por isso que você caiu Petrúcio Se a espora não comer mais a árvore estrela vermelha com o chão Você vai parar de falar de azar Não, tudo bem, nada Meu tio Piterano conhece um comefolha que conhece um comefolha que comeu e ficou com o azar Tio Piterano, esse cara só conhece histórias malucas Eu sei E não consigo me esquecer delas Então tente pensar em alguma coisa que você não está pensando Em quê? Por exemplo? Que tal uma história diferente? Rubi é uma boa contadora de história É, é, é Claro Que tal uma história que aconteça no Vale Encantado Dentoso e eu estávamos no Grande Vale E o Garra Vermelho estava atrás de nós Que cheiro é esse? Eu não sinto nada, Dentoso Mas seu cheirador sente mais cheiros que o meu Que cheiro horrível Pior do que ser devorado pelo Garra Vermelha? Então vem comigo Que cheiro? Aaaaaaah! Ah! 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 E ele ficou muito surpreso porque não estava esperando. Espera aí! Está me dizendo que a água simplesmente pulou do chão? Mas que imaginação, Ruby! Mas eu vi também! Ah, tá! Ué, talvez seja uma coisa que você tenha que ver pessoalmente pra acreditar. Hã? Você quer que a gente vá pro Vale Encantado só pra ver a água pular? Não, Saura. Apesar de não ser tão no interior do Vale Encantado. É! Fica logo depois da grama que esconde. Eu queria muito ver a água que salta em direção ao céu. É, é, é! Eu também gostaria de ver. Não, eu não acredito que vocês estão falando sério. Você vai acreditar quando vir. É a aventura, é a aventura. Ver a água a saltar. Você acha mesmo que a água salta? Que tal as pedras ou os tocos da mata? E se o achar nos assombrar? Pra que exagerar? E eu conheço o caminho até lá. Você vai ver a água a saltar. E não saberá. A não ser que vá. Pra uma aventura vamos já. Bah, 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 bah. Sim, vamos já. E nós veremos a água a saltar. Sabemos que a aventura vai começar. E com certeza vai ser tão legal. Tá bem, tá bem. Então vamos ver a água que dizem que salta. Ai, eu mal posso esperar pra ver a água que salta. É, é, é! É, é, é! O que foi, Rubi? Ah, não foi nada. É que essa árvore não me parece muito familiar. Estamos perdidos, perdidos. É tudo culpa do espora, das árvore, árvore e estrela. Como é que podemos estar perdidos se vamos pra um lugar que nem existe? Ih, peraí, vamos por aqui. E vamos em frente. Viu, Petrúcio? Nada de ruim aconteceu. Não há motivo para ter medo do azar. É, até agora foi uma boa viagem. Talvez quem tenha se perdido foi o azar. Talvez a gente faça uma boa viagem. Tudo bem, pessoal. Provavelmente apenas... Afastem-se do fogo. Corram, rápido! Você não acha que é azar agora? Talvez seja melhor voltarmos. Fogo do céu sempre acontece. Mas se algum ovo assustado quiser voltar agora por nós, tudo bem. Eu quero... Eu não sou um ovo assustado. Petrúcio é ovo assustado. Com certeza eu sou um ovo assustado demais pra voltar sozinho. Ei! Esperem por mim! Aconteceu alguma coisa ruim? Não, está tudo bem. Vamos lá. Espera aí. Você não está andando como normalmente você anda. Não se preocupe, Patassauro. Não teríamos que nos preocupar se não tivéssemos uma preocupação. Eu pisei numa fruta pontuda. Oh, não, não, não! Shhh! Não está doendo tanto assim. Mas se o Petrúcio descobrir... Hum, ele vai achar que foi por causa do azar. Eu me sinto mal porque o espora está com fome. Tá aí, e de quem é a culpa? Se você não tivesse tanto medo do azar, ele poderia comer. Espora! Talvez encontre deliciosas árvores da sorte ali. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Espora, o que está fazendo? Hum, hum, hum. Cuidado! Espora, por que está com o tronco na cabeça? Por que o espora está com o azar? E eu achei a árvore vermelha estrema no tronco. Cuidado, espora. Ah! 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 Espora! Espora! Ah! 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 Espora! Ah! 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 Viu! O Spike não devia ter comido aquela planta azareta! Não, Petrúcio. O que dá azar, é você dizer que dá azar! Ah! Isso tudo é culpa do espora! Ah! Surpresa! Água do céu cai sempre. Que legal! E a fumaça do céu que nós vimos mais cedo significa que vai cair água mais tarde! Mesmo assim! Ah! Ah! Ah, podemos conversar sobre isso num lugar mais seco? Vejam! A água está saltando! Se Ruby disse que existe água que salta, então eu acredito que existe! Eu quero ver! Não vamos a lugar algum com toda essa... Água do céu? Ei! O círculo brilhante está saindo de trás da fumaça do céu! Então vamos ver as águas que saltam! É, é, é! Laura! A lama, idiota! Você ainda não acredita em azar? É claro que não! Mas nada de bom aconteceu! A água do céu fez com que a lama deslizasse! Foi só isso! Mas o que causou a água do céu? E o fogo do céu? O fogo do céu dá azar! E você está com a fruta pontuda no pé! Fruta pontuda? Ah, isso dá muito azar! Obrigado, pataçaura! Nós não estamos com tanto azar! A lama que desliza nos trouxe até o final da grama que esconde! Tudo bem! Todo mundo pronto? Aham! Aham! Não! Vamos acabar logo com isso! Vamos, Petrusso! Vai ficar tudo bem! Tá 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 tudo bem! Nós estamos quase chegando Eu acho que ela está certa Porque eu estou sentindo um cheiro Não é tão ruim depois que você passa pela poça fedorenta, dentuço Ah, que cheiro horrível É, é, é Ainda não estão vendo a água que salta Amigos, olhem Esperem, vocês ainda têm que ver o que ainda não viram Agora você acredita que a água que salta existe, Saura? Tudo bom, tudo bem Encontramos o lugar Tudo bom, tudo bem Quanta água a saltar É gostoso olhar Tanta água a saltar Mas que diversão Não é, amiga? Muito, muito, muito Tudo bom, tudo bem Que legal estar aqui Tudo bom, tudo bem A alegria não tem fim O que é que foi isso? Ah, espora Você está coberta de lama Mas ainda bem que você está bem É, é, é Oh, não Ah, que cheiro Ah, espora A poça fedorenta te deixou o fedorento Mais do que nunca Viu só? Azar Esse dia não podia dar certo mesmo Vamos dar um banho nele Ai, fica aí Me diz uma coisa Ele ainda está fedendo? Nós já tiramos a lama Está fedendo muito ainda Taza Ah, é bom Temos que voltar para casa mesmo Por mais longe que esteja Eu ainda sinto o cheiro dele A partir de hoje Vocês devem ouvir o Petrúcio Petrúcio está certo Espora causou muito azar Quando comeu a árvore estrela Dá um tempo, Petrúcio Por aqui Ahn 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 Socorro! Socorro! Viu só, pessoal? Eu falei essa! Espora? Espora, não! Viu só, viu só! Eles fugiram? Por quê? Puxa, eu não sei Acho que sabe, dentuço Dentes afiados como você tem um faro muito melhor que o nosso Se nós não gostamos do cheiro, o Garra Vermelha deve ter odiado Obrigada, obrigada, obrigada Obrigada, Spora Ah, Spora, deu sorte você cair na lama e ficar fedendo Peraí Primeiro foi azar e agora sorte? Não foi sorte, foi usar a cabeça, certo, Spora? Primeira vez pra tudo Sorte, azar, não ligo, não tô nem aí Contanto que estejamos seguros Obrigado, Spora Seu cheiro não é tão ruim Não, não, não Pronto Perfeito Você tem que achar a pata saura usando só o seu farejador Não se distraia com a comida verde Já me escondi, venha me achar Lembre-se, Spora Vá atrás do seu farejador Não, 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 não Não, não... Vai me achar Seu cheiro, pai, pai, pai... O que é isso? Jornada Solitária Desculpe, Sr. Três Chifres, Espora pensou que fosse a pata saura Versão Brasileira, Herbert Richards Você está parejando melhor, Espora, pelo menos o Sr. Três Chifres não é comida verde Eu não sou nenhum tipo de comida Claro, eu nunca o devoraria mesmo que você fosse Crianças Não se preocupe, Espora, tem que continuar tentando Ainda estou escondida Estou sim, estou sim, sim, sim Sei que vai conseguir, Espora Vem me achar, Espora Lembre-se, Espora, use só o farejador Você me achou, Espora É isso aí, Espora Oi, Vovó Pescoçuda Você viu o Little Food? Eu acho que ele está comendo Árvore Estrela com o avô Esse será o primeiro dia de graças do dentuço Que maravilha É, mas que negócio é esse? Bom, há vários círculos brilhantes Todos no Grande Vale aprenderam uma importante lição de como cuidar uns dos outros E agora comemoramos porque podemos conviver em paz, sem preocupação com os dentes afiados É, eu acho que às vezes os dentes afiados são um problema É, eles são criaturas terríveis e malvadas Eu vou procurar o Little Food Mas, oh, mas eu não me referi a ele Dentuço? Ah, não Aqui em cima, dentuço A gente está colhendo os melhores frutos para o dia de graças Quer ajudar? Não Nós, dentes afiados, não sabemos diferenciar os frutos Quando eu era apenas um ovo, os dentes afiados não nos deixavam comer os frutos Só os gravetos do pântano Eca! É, até que fim, até que fim, toda hora Aí, dentuço, vamos Você não vai querer perder a festa, né? Acho que não Aqui só tem comida verde Dentuço, senta comigo Já pra cá, crianças Não é bom brincar com dentes afiados Eu acho melhor voltar pro Além Misterioso, pata saura Ninguém me quer aqui Ah, não, não, não O Além Misterioso não é seguro, dentuço Lá é cheio de dentes afiados malvados Como garra vermelha É, eu sei Mas, eu sou um dente afiado É, mas você é um dente afiado bonzinho Você é nosso amigo Ah, até nos ensina coisas que sabe Como hoje Você ensinou o Spora como usar o farejador dele pra me achar É, pode ser Você é um ótimo professor, dentuço É sim, é, é, é Ei Se eu conseguir ensinar o Spora a usar o farejador dele Talvez eu consiga ensinar os dentes afiados a serem legais Ah, eu não acho que... Obrigado pela ideia, pata saura Você é muito esperta Eu sou? Ah, obrigado, Spora Ah Assim que eu ensinar os dentes afiados A serem amigos, o Além Misterioso será tão legal quanto o Grande Vale Alguém viu o dentuço? Eu procurei ele por todos os cantos e não encontrei em lugar nenhum Ele saiu do vale bem cedo Disse alguma coisa a respeito de ensinar os dentes afiados a serem amigos Bem desafiados? Amigos, não estou gostando nada disso Nem eu É melhor procurarmos ele Como vamos fazer isso? Nós podemos farejá-lo Spora me achou com o farejador dele, então pode achar o dentuço também Eu acho que o Spora não fareja nada que ele não possa comer Fareja sim, o dentuço ensinou Sei que pode farejá-lo Se o farejador sabe onde encontrá-lo Faça como você fez antes E com certeza nós vamos achá-lo Vá farejá-lo Não tenho dúvida não Seu faro é bom, é demais O dentuço vamos encontrar Vamos começar Foi aqui que ele ficou Sinta-se o cheiro aqui deixou Olha lá, ele conseguiu Foi pra lá que seguiu Foi pra lá que seguiu Vá farejá-lo Sei que vai encontrá-lo Não tenho dúvida não Seu faro é muito bom Você pode encontrá-lo É só farejá-lo Você vai mostrar Que vamos encontrar O dente suja Eu acho que já devia ter encontrado alguns dentes afiados Ah, bom Eu vou achar os dentes afiados amanhã Ah Depois de uma boa noite de sono Desculpem Não sabia que morava alguém aqui Mas... Talvez possamos ser amigos Certo Vocês falam dente afiados Ah 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 Essa foi por pouco Ah 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 O que é isso? O além misterioso O dentuço foi pra lá, Spora Então, vamos lá Um dente afiado? Ei, aqui! Quer ser meu amigo? Dancer, rameshi? Poxa! Quantos dentes afiados! Ei, põe a pressa! Não podemos ser amigos se vocês correrem Ah, não! Garra Vermelha! Eu acho que eu nunca vou conseguir ensinar o Garra Vermelha a ser amigo E aí, Spora? Achou alguma coisa? É claro que ele achou alguma coisa Comida Não, olha! Spora encontrou pegadas Verdusso! Verdusso! Olha! Alguém da minha idade! Assim é bem melhor Ah, olá! Vamos ser amigos Se ficarmos amigos, podemos brincar de pique Eu jogo e você pega Opa! Tudo bem! Você tá aprendendo Calma aí! Mordemos a comida, não nossos amigos Ai! Ei! Espera aí! Ensinar dentes afiados é mais difícil do que eu pensei Engraçado, aqui tem várias pegadas Mas ainda não vimos nenhum dente afiado Isso não é engraçado Isso é ótimo! É... O denturso deve estar bem Ah! Como é difícil fazer amigos A montanha branca, os dentes afiados não vão me seguir até lá Eu sei que não Que frio! Ah, não! Uau! 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 Esse sol! Tá parecendo que é o dentuço! É, vamos lá Eu acho que vir aqui ensinar os dentes afiados não foi uma boa ideia Dentusso! Parece a voz do Littlefoot Olá! Olá! Dentusso, cadê você? Eu tô aqui embaixo, ou melhor, eu não sei aonde eu estou Espora, é você? Espora, você pode me achar Lembre-se, deixe seu farejador sem seus olhos e seus ouvidos Espora, você conseguiu! Como nós vamos chegar lá? Espora, isso não é hora de comer Estamos tentando descobrir Espora! Obrigado, Espora Vamos sair daqui Você deu um susto na gente Estávamos muito preocupados com você, Dentusso Pois é, 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 é A gente te procurou por toda parte, mas não te encontrou Então lembramos que podíamos farejá-lo Estava certa, Patassaura Vocês são os meus amigos E aqueles dentes afiados não estão nem aí pra mim E eu não consigo ensinar nada pra eles Eu já ouvi esse barulho antes Temos que sair daqui Terramente Pessoal, e agora? Com certeza não podemos ficar aqui Então vamos pular Temos que descer essa montanha, pessoal Escorrega! Escorrega, Espora Escorrega! Eu não escorrego Eu vou! Que ideia! Eu é que não vou escorregar até lá embaixo Tem que haver um jeito melhor de... Me esperem! Descubra! Cuidado! Cuidado! Obrigado, Petrúcio Viva! Eu nunca mais quero ver essa água dura na minha frente Pelo menos todos estamos vivos e nós podemos ir em frente É melhor a gente ir A não ser que o dentuço ensine ao garra vermelha e seus amigos um pouco de educação Ah, não! Eu não estou pronto para ensinar os dentes afiados a serem amigos Ou talvez não estejam prontos para aprender De qualquer forma, é melhor ir para casa Você foi embora e nem fizemos uma festa para você, dentuço Encontramos sua comida favorita Eu sei que você adora Puxa! Obrigado, pessoal Estou contente É tão bom estar assim A felicidade Ela brilha dentro de mim Me sente só Então assim decidi Me arriscar E ter amigos pra mim Nós somos seus amigos Queremos você com a gente Estou feliz De estar com vocês Estou contente É tão bom estar assim A felicidade Ela brilha dentro de mim Estamos felizes E é tão bom estar assim A felicidade Está dentro da gente Estamos felizes Alguém vai querer? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ah! 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 Ah? Ah... Procurando o raiz da fruta da moita, Sr. Três Chifres? Quer que eu ajude a arrancar para o senhor? Você acha que esses braços curtos são mais fortes que os meus chifres? Ah, eu duvido. Meus braços não são curtos. Sr. Três Chifres disse que os meus braços são curtos. Talvez. Só que as mãos são mais úteis que os chifres se quer saber. Olha! Chifres podem ser bons para algumas coisas, mas não para tudo. É! Minha vez! Pelo visto, meu pai tem razão. Seus braços curtos não servem para muita coisa, não é? Ah, servem sim! Olha isso aqui! Pelo visto, meu pai tem razão. O Mistério da Água que Sumiu Versão Brasileira Airpert Richens Eu fiz isso? Eu não sei o que causa a terra mexe, mas garanto que não foi por causa dos seus braços curtos. Meus braços não são curtos! Vamos, pessoal. Vamos ver se ninguém se machucou. Terra mexe não foi por causa dos seus braços. Terra mexe não foi grave. Só caíram algumas pedras e árvores. Ainda bem que o terra mexe não feriu ninguém. Ainda bem, ainda bem. Hã? Ai! Olha só! O buraco de água está cheio de ar. Não tem água aqui! Não, não, não! Por isso o lago está vazio. A água rápida também secou. Se vocês querem saber, acho que o terra mexe acabou com a água. Oh, não é possível uma coisa dessa. Não podemos ficar sem água. Água! O grande lago ter secado foi ruim para todos. Por favor, por favor. Calma, pessoal. Não é tão grave quanto a vez em que toda a água secou. Nós ainda temos outra água que fica além do grande lago. Teremos tempos difíceis, mas já superamos situações piores. Posso falar uma coisa, avô? Mas é claro, Littlefoot. Todos têm o direito de falar aqui. Primeiro teve um terra mexe e depois o grande lago secou. E se o terra mexe fez a água desaparecer? É, se foi isso. É. Será que foi isso? A água se foi. O que importa ao terra mexe? É claro. Se o terra mexe fez a água sumir, talvez a gente possa fazer com que ela volte. Ou talvez não. Um dia, Littlefoot, você vai aprender a diferença entre o que você pode mudar e o que não pode. É verdade. Ele tem razão. Ele tem razão. Todos parecem concordar, Sr. Três Chifres. Então, por enquanto, vamos tratar de economizar a água que ainda temos. Espalhem a notícia. Não desperdiciem água e lembrem-se. É importante que todos trabalhemos juntos. Ainda acho que devemos fazer alguma coisa. Mas o que? Podemos seguir por onde a água rápida vinha e ver o que pode ser feito. O que acham? Eu vou! É, é, é! Eu também vou! Eu vou com os meus braços que não são curtos. A água rápida tinha que vir de algum lugar. Então temos que descobrir que lugar é esse. Muito bem. Então vamos lá. É muito estranho andar aqui sem água rápida. É sim, é... Alguém me ajude! Ei! Aguenta aí, patassaura! Aqui, segura! Seus braços são curtos. Deixa comigo. Obrigada, Littlefoot. E obrigada por você tentar, Dentusso. Então foi pra lá que a nossa água foi. Essas pedras e essas árvores estão represando a água rápida. Você acha que o Terra-Mesh empilhou todas essas pedras e árvores? É. E nós vamos ter que tirá-las para a água rápida voltar. Isso é fácil. Nós podemos destruir a represa. Não sei não, Saura. A gente nem sabe qual é a profundidade da água. Bom, eu sou nadadora. Eu posso mergulhar e ver. Boa ideia, patassaura. Mas cuidado, hein? Olhem, que coisa é aquela nadando que não é a patassaura? Ah, aquele ali é um... É um... Dentes afiados com os dentes afiados mais afiados do mundo. Eu não sei. E a patassaura? Aí vem ele! Patassaura, sai daí agora! Eu conheço essa risada. É o Mô! Olá, irmãos de Lodo! Que susto, Mô! Me desculpe! Mô só estava querendo dar um balão! Mô e o amigo que fizemos depois que o Grande Vale foi inundado. Mô, esses são Dentuço e Arrubi. Olá! Olá, Mô, olá! Qualquer amigo de Littlefoot é amigo de Mô também! Como você chegou aqui vindo da Água Funda? Mô viu água nova! E tinha certeza de que ela levaria os irmãos de Lodo. Aí, Mô, nadou! E aí, achou vocês! Essa não! A água rápida deve ter voltado até a Água Funda! Muito, muito funda! A água é muito, muito funda! É profunda, escura e perigosa Desconhecida e perigosa Estou com medo de mergulhar Na Água Funda! Eu adoro nadar Na Água Funda Bem no fundo Muito, muito fundo! Oh, vê muitos bichinhos a nadar E monstros também! Oh, não! Tem desafiados! Muito, muito funda A água é muito, muito funda Faz tempo que nós fomos lá Achamos o Mô a mergulhar Nadando sempre sem parar Na Água Funda Água Funda Mô e os irmãos de Lodo Se encontram sempre aqui Só que toda essa água Deve ir para o Grande Vale É sim, é, é, é Você tem razão! Eu fiquei tão feliz em ver o Mô Que quase esqueci Se os amigos terrestres do Littlefoot Precisam de água Mô, ajuda! Está vendo aquele monte de pedras? Está bloqueando a água rápida É, mas assim que nós desobstruirmos A água vai invadir todo o vale Mô não gosta disso O Mô está certo Se toda a água fluir de uma vez Ele vai ficar preso no Grande Vale Assim como todos os nadadores das Águas Fundas O que nós vamos fazer, então? Temos que retirar as pedras com cuidado Para a água fluir lentamente Assim o Mô vai ter tempo De voltar para a Água Funda Littlefoot esperto Seus bracinhos curtos estão prontos Para trabalhar, dentuço É Eles estão E o que nós temos que fazer A água vai depender E o que nós temos que deixar A água vai depender A água vai depender Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não quer a minha ajuda? Denturso, não tenho certeza se esse trabalho é pra você. Eu sei, eu sei. Meus braços são muito curtos. É isso aí, pessoal. Denturso, vamos conseguir juntos. Ah, Littlefoot precisa de alguém forte, como eu. Vamos, vamos conseguir. Denturso! Irmão, ajuda! Eu também! Está demorando tanto. Denturso está todo embolado nos cipóis. Me mostra onde o Denturso está. Vão junto. Eu trouxe um sopa. Denturso, Denturso, você está bem? Eu estou bem. Só estou... molhado. Eu acho que não dou pra ajudar muito. Não fale assim. Fique aqui e descanse até melhorar. Eu acerto! A água parou. Isso é péssimo. Puxa, e nós temos tanto duro. E daí? É só retirar mais pedras. Ah, eu acho que essas pedras caíram pra substituir as outras que caíram. Então, do que adianta? Não! Pensarão em alguma coisa. São inteligentes. Espora, isso não é hora de beber. Não! Espora quer nos mostrar alguma coisa. Legal! Tem água saindo por esse tronco. E daí, Espora? Quê? Uh! Eu entendi! Entendi, entendi, entendi. Espora está dizendo que a água que está pingando do tronco está vindo do outro lado. Ah, então podemos usar o tronco para fazer a água fluir lentamente. Vai demorar muito. Só estão saindo uns pinguinhos d'água. Eu acho que tem uma pedra dentro do tronco bloqueando a água. Você alcança, Ruby? Ah, eu só vou saber se eu alcanço se eu tentar. Você consegue sim, Ruby. Os seus braços são os mais longos. Ei, Ruby. Estou vendo a pedra que está bloqueando o tronco. Eu também estou vendo, mas não consigo alcançar com os meus braços. Mas você consegue alcançar daqui. Talvez eu consiga alcançar se eu colocar a mão lá. Mas o buraco é pequeno demais para o meu braço entrar. Bom, talvez eu consiga. Ah, eu acho melhor tirarmos a barreira. Ela não parece muito estável. Espera aí. Eu acho que eu consigo alcançar. Ah! Ah! Consegui! Vamos lá! Tentoso! Você conseguiu! Deu certo! Deu certo! Uhul! Deu certo! Conseguiu! Nunca teremos conseguido sem você. Acho que seus braços curtos serviram para alguma coisa. Bom trabalho, Deltoso. Com a água indo embora, Mô também vai. Tem razão, Mô. Temos que ir também. Vamos sentir saudade. Má, não fique triste, Littlefoot. Não esqueça! Nos divertimos muito hoje! É bom lembrar, é bom lembrar. É tão bom ter o que lembrar. É tão bom ter o que lembrar. De um dia bom, que sensação. Lembranças boas não se vão. Quero sempre guardar, poder falar e relembrar. E se estiver triste a pensar, eu vou lembrar. É bom lembrar. É bom lembrar. É bom lembrar. Ah, é bom lembrar. Até logo, Irmãos. Até logo, Mô. Obrigado pela ajuda. Te espero vê-la em breve. E não esqueça! Sempre seremos Irmãos de Loto. Até logo! Tchau, Mô. Foi legal te conhecer. Temos que ir pra casa também. Vamos. Hoje é um dia de comemoração. A água rápida voltou e temos que agradecer a essas crianças. Parabéns! 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 Foi o Dentonso que ajudou. Sem os braços dele, nunca teríamos conseguido. As crianças nos deram um bom exemplo. É uma lição para que todos aprendam. É verdade! Bom, como eu sempre digo, se você quer que as coisas melhorem, então faça por onde? Mais um volte que você quer que as coisas melhorem. É verdade, mas conhece por la coisa. Agora vai. Legenda Adriana Zanotto